Posso ir? Posso ficar, minha? Quando quiser. Que me reclamas uma vida por cumprir. Oh, mudo mensageiro, da voz que sou a ouvir. A ponta no nevoeiro, a luz que eu nunca vi. Minha mãe, não me chores. Meu pai, não contes os dias. Oh, meu amor, não demores. Me encontrar, nova companhia. Oh, mar, por que reclamas? Todas as águas para ti. Oh, coração, com que chamas? Inflamas o meu devir. Minha mãe, não me chores. Meu pai, não contes os dias. Oh, meu amor, não demores. A encontrar nova companhia. Minha mãe, não me chores. Meu pai, não contes os dias. Oh, meu amor, não demores. Oh, meu amor, não demores. A encontrar nova companhia. Minha mãe, não demores. É uma hora que eu tenho. A CIDADE NO BRASIL